Juparaná, aldeia brejá, Juparaná, paú, pantalá, Juparaná, nação de garapé, chão de urima, jazida do pajé, da muiaquitã. Juparaná, 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 o porto é de lá, Juparaná, tem sopori, pacu, tracajá, tem tucumã, imbirá, moçambé, ingá, parietã, Juparaná, 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 o porto é de lá, Juparaná, 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 Juparaná Tem Jacumbaba Bom de atravessar Os dias após eu vou pescar Juparaná Tem Peixipó e Itaca Nos Aguapés vão ajudar Juparaná 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 Juparaná